Um acidente incomum assustou muita gente na Avenida Primavera, em Cacoal. Um homem dirigindo uma caminhonete perdeu o controle e bateu no muro. O choque foi tão violento que o muro ficou praticamente destruído. Tila Mar, que mora de aluguel na casa, disse como reagiu ao susto. A gente estava sentado ali, a minha esposa ali, né, assistindo um filme, comendo uma pipoquinha, e nós temos uma gatinha que sempre vem para o portão pequeno aqui. Aí quando a gente viu, aí a caminhoneta já, escutemos aquele barulho de freada, e já a caminhoneta já entrando no portão, já derrubando o muro, padrão da energia, tudo, né? Com susto, né? Com susto. E a gatinha parou lá no fundo, lá, está um pouquinho machucada, mas o veterinário já está vindo aí já para atender ela. E a minha esposa está ali em pânico, ali, né? O senhor aluga a casa? Sim, aluga a casa. Já comunicou o proprietário? Já, já comuniquei, né? Ele estava vindo aí. O motorista da caminhonete, que se apresentou como Sidão, estava visivelmente transtornado, e tentou explicar as causas do acidente. Normal, 60 por hora, pode fazer isso. 60, 40, 60. Tranquilo, sabe? Não, o negócio é o seguinte, porque essa bicha é violenta, né? É, bateu. Quando eu joguei para lá, ia na igreja, né? Aí eu joguei para cá, não dei mais conta. Eu e o outro cara, que já vimos carregos de gasolina, pegar um poço aqui. O acidente aconteceu aqui na Rua Primavera, no bairro Vista Alegre, né? Na verdade, é a Avenida Primavera. Essa avenida aqui, ela está sendo recapiada. E de acordo com a informação do condutor do veículo, ele perdeu o controle depois que ele se assustou aqui vendo essa placa e esse buraco aqui de bueiro. Perdeu o controle do veículo e acabou entrando ali no muro do rapaz, né? Que acabou tomando um susto terrível. E agora eles estão aguardando a chegada da polícia e também da perícia para ver aí realmente as causas do acidente, inclusive se há possibilidade de fazer aí o teste de etilômetro, ver se a pessoa que estava conduzindo o veículo estava consumindo bebida alcoólica ou não. Obrigado. 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 Obrigado.